o salve rapaziada beleza até ver cenário estamos aí mas alguém quer dizer se voltamos aí com o canal voltamos a fazer as gameplay depois de um período aí parado alguns problemas tive que eu tive não pude gravar entendeu quem me conhece lá no facebook os problemas que foram beleza mas vamos aí voltamos vamos fazer nossas gameplays e se eu quiser correrá tudo bem beleza embora fazer linha 1165 vai ser de vila nunes até terminar o joão almeida beleza o neobus plus 2003 é isso aí vamos embora o 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